Licença, 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 muita gente. Você tá achando ruim não ter que trabalhar? Nem um pouco. Vem, ô crianças, não desgrudem de mim. Como está lotado isso aqui? Ah, não é todo dia que o rei e a rainha dão um ar da graça. Mais cuidado comigo! Eu sou a mãe da rainha, posso mandar te prender, hein? Estão rindo de quê? Essa daí é completamente louca. Percebi. Loucos são vocês de rirem da mãe da grande esposa real. Vou mandar importar todo mundo. Que malucada, só podiam ser lhebreus mesmo. Saiam da minha frente, sua mãe da rainha. Filha! É verdade, minha filha! Sou eu, sua mãe! Mãe? Depois eu te conto. Ai, que bom que vim me buscar, filha. Eu estava com tanta saudade. Fale comigo, levanta. Não toque em mim. Meu neto, como está crescido. O que essa louca está dizendo? Pelos deuses de Unity. Era só o que me faltava. É ela mesmo. Não tá diferente. Tira essa mulher daqui agora. Não, não. Princesa, também sinto muito a sua falta. Não pense que pode roubar meu lugar. Sua hebreia maldita. Não. 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 Eu sou a mãe da rainha. Libertai, fale com ele. Fale com ele, que falta. Fala. Fala. Leve esse traço daqui. Solta! Vamos! Vamos! Ai, meu braço! Ai! Lá! Quando a rainha souber disso, vão se arrepender. Vão ter o que merece. Cala a boca! Você ficou maluca a perturbar o cortejo do rei? Quer morrer? Você ainda não... Gasta o paquete. Não sente saudade. Vamos sair logo daqui. Não se meta! Você agora é general, não é? Deve isso a mim. Eu tenho pena de você. Vamos! Poxa, que desgraçado miserável! Você era meu escravo! Os deuses estão ao meu lado, ouviu bem? Fazem tudo o que eu quero. Mas se arrependei de ter me dado as costas. Uma velha louca, toda suja, gritando que era a mãe da rainha. Quer dizer, então, que era minha avó? Aquilo foi muito engraçado, sabia? Meu pai devia ter mandado matar de vez aquela maluca. Vamos! Quem diria que Eunice ia acabar daquele jeito? Depois de tudo que ela fez, o que está passando agora até... Não foi só aquele hebreu que estragou tudo? Eu sei. Eu fiquei chocada quando eu vi minha mãe. Imagina se todos ficam sabendo que, de fato, aquela louca é a mãe da rainha. Uma vadia, ordinária, assassina. Isso teria consequências para o reino, para o equilíbrio cósmico. Que culpa eu tenho que ela começou a gritar daquele jeito, Ramsés? Se naquela época eu não tivesse perdoado Eunice, a pedido seu, ela não teria destruído o cortejo. Porque estaria morta. Me perdoe, Ramsés. Talvez teria sido o melhor mesmo.